Oi, eu sou a Luciana, sou a enfermeira da Prefeitura de Valinhos e hoje eu tô aqui com os meus familiares para te conscientizar que isolamento não é mais uma questão econômica nem uma questão política. O isolamento é um tempo para a gente se planejar e organizar o atendimento aos pacientes para que a saúde não entre em colapso. Então fique em casa, trabalhando pelos meus e pelos seus.